Olá pessoal, olá ouvintes do canal de Malibu Oficial, nós de volta aqui, gente com a presença marcante agora de Daiane Duarte de uma música muito boa, a música Cicatriz. Ô Daiane, eu percebi essa música, as músicas que o pessoal tá gravando, muita música hoje, eu lembro que é antiga, né? O pessoal está vendo depois do tempo de pandemia, o pessoal tá voltando e revendo algumas músicas, eu tô observando nas lives, algumas músicas, e você escolheu bem essa, né? Verdade, olá pessoal, tudo bem? Na verdade eu amo essa música, eu sou muito fã de músicas antigas que marcaram ouvidas, né? E continuam marcando, e essa música Cicatriz, ela tem uma letra muito forte, e é impossível você escutar essa música porque não sentia algo tremendo da parte de Deus, relatando o amor de Cristo na cruz do Calvário, por nós de merecer, ele levou as suas cicatrizes, por amor à humanidade. Então, quando o Gilmar nos convidou pra este projeto tão abençoado, eu falei, não, eu tenho que escrever essa canção, porque essa canção é uma bênção, eu amo muito, eu tenho certeza que vocês gostem também, e vão continuar gostando, porque é uma letra muito forte, muito marcante. Verdade, e ficou um cover muito bom, não foi diferenciado? Verdade, Gilmar trouxe um arranjo aí bem abençoado, bem legal. Nós mudamos a música, colocamos uns arranjos diferentes, fizemos uma versão bem legal. É, uma versão. Gente, essa música Cicatriz vai estar disponível essa quarta-feira lá no canal de Marino Oficial. Chega lá rapidinho, inscreve no canal, compartilha o vídeo pra que esse projeto, a verdadeira, possa... A gente vai crescendo mais e alcançar mais vidas, entendeu? Mais pessoas vão se converter através desse projeto, certo? Gente, um abração. Tamo junto, até quarta, viu? Valeu, gente. Tchau.